Continuando nossa triologia Lázaros Vamos ainda entender o que ocorreu em 2013 E no meu ponto de vista como um especialista É o momento em que eles provaram o gostinho do mel Do mel financeiro Porque se você olhar os ataques até então deste grupo E pouco se sabia Naquela época Era um grupo que estava mais focado em atrapalhar governos E mais ser parecido até com anarquistas Do que realmente ali ter uma questão em busca de algo financeiro Dark Sioux Então ele se revela lá em 2013 Dois grupos vão trabalhar muito em cima disso A Simon Tech e a Broadcom Lembrando que tudo aqui são pesquisas e tem o meu ponto de vista por trás disso Afinal eu trabalho na área Lembrando que se eu falar mal do Windows foi apenas um problema do Windows e não meu Se ele quiser ele corrige É a minha opinião Pode não agradar muita gente Vamos lá Eu sou o não importa Ainda sou o não importa Estou pensando em mudar E hoje eu vou falar sobre como esse notório grupo de hackers Então ele vai provar um mel financeiro Dinheiro O caráter político do Dark Sioux Se começa a se revelar E também sua posição em 2013 Outra coisa também que não se sabia bem Naquele ano Era porra Da onde vem isso aí Afinal o escritório da Lai Lama já foi atacado Alguns órgãos governamentais já foram atacados Mas relacionados com a China Com a China Então até então acreditava-se que era um grupo totalmente ligado à China E agora o meu ponto de vista Eu acho que até em 2012 eles eram realmente da China Eu acho que em 2013 eles foram vendidos para a Coreia Eles foram vendidos E aí você querendo ser um hacker Entrar em um puta grupo Cuidado Muitos hackers se suicidam de forma estranha E desaparecem de forma estranha Tiro nas costas de forma estranha Entendeu? Ele se suicidou com tiro nas costas Vamos lá Cuidado Em 2013 Inúmeros ataques foram realizados então A Coreia do Sul Principalmente no aniversário Do início da guerra da Coreia E das Coreias Olha só Começou a mostrar um caráter político Agora voltado para a nossa amiga Coreia do Sul Não mais ali ao Tibete Não mais ali As intrigas que a China tem Com outros países ali da Ásia Vários ataques de DOES Contra as organizações Da Coreia do Sul Utilizando máquinas da Coreia do Sul Porque a Coreia do Norte não tem potencial para isso Em 2013 Lembrando que você na Coreia do Norte Coreia do Norte não tem potencial A Coreia do Norte Para você ter um computador lá Você não tem É o governo É tudo do governo Tá ok? Ah, mas um youtuber Foi lá e ficou num hotel muito bonito Que tem tecnologia Só tem turista O povão mesmo não tem Entendeu? Então É... Tá claro aqui nesse momento Que a Coreia do Sul Tá sendo atacada Num momento histórico E detalhe que interessante Que os Estados Unidos Já haviam sido atacados também Um pouco antes Tá? Na questão lá Da data histórica deles lá De independência Beleza? Legal E... E pô Se tá vindo da Coreia do Norte Tá estranho, né? O grupo De pessoas Ter computador na Coreia do Norte Vamos ver esse negócio aí Vários ataques de DOES A Coreia do Sul Alguns ataques foram realizados Com um Trojan muito novo Pra aquela época Chamada Kastov Tá? Esse Trojan, cara Ele era muito, muito hábil Ele era muito bom Vou mostrar o esquema De ataque dele Era muito sofisticado Muito sofisticado Ah... Olha só Aqui eu tenho alguns Alguma linha do tempo Aqui naquele momento Dos Trojans Clássicos ali, tá? O Dozer De 2009 O Coredos De 2011 Tá ok? Ah... E novamente Repare, ó Bem focados ali Em ataques de Governos Em governos E o Jocra Agora O Kastov E o Kastos Eles vão Marcar Porque eles serão Muito diferentes Nós vamos ver Que Um dos ataques Do Kastov Ele simplesmente Vem pra fazer Um DDoS clássico Mas a virada De chave Do melzinho financeiro Do dinheirinho Vai vir com Um infostaler Do Kastov Em 2013 Eu vou falar Eu vou falar mais Pra frente E aí é onde O Grupo Lázaros Vai mudar Tá ok? A forma Dele Atacar E o objetivo Dele Volta ali 2013 Pra frente Lembrando que Eu já bebi Cachaça Né? Já bebi Um stequinho Será que Não sou cachaceiro Será que no futuro Vou beber Cachaça Vou ser um cachaceiro Talvez O meu passado Entendeu? É Seja o começo Disso tudo Mas eu só vou saber Disso no futuro Esse é o problema E nós estamos falando Isso aqui Com a visão histórica No futuro Olhando para o passado Tá ok? Então fica fácil Identificar Que foi a pitadinha Foi o comecinho Agora 2013 Tá? Bom Olha só Como é que eram Os ataques Desse grupo Ataques coordenados Em vários estágios Contra alvos De alto perfil Na Coreia do Sul Tá ok? Então Altos perfis Recebiam Uma carga destrutiva Limpeza de discos E ele vai utilizar Um tal de WRMG Se não falo a memória GRM Um coisa assim .exe Que é do Windows XP Que ele era utilizado Para fazer o tal Do Windows Windows Como é que era o nome? Windows Error Reporting Manager Alguma coisa assim É isso aí Que ele deveria estar No System32 Que era mandado Para o Program Files Então se você Estava com esse Programa No Program Files De logger De erro Significa que você Já estava infectado E o original Já foi apagado E o sistema Já foi apontado Para esse seu De Program Files Tá? É a grande bagunça Do mundo Windows Né? Eu falo A grande força Do mundo Linux Vem de dois pilares Tá? Você tem que entender Simplicidade absurda Simplicidade absurda Simplicidade absurda Ah, desculpa Três pilares Simplicidade absurda Tá ok? A organização Extrema Extrema Tá ok? E a terceira Que eu falei Que eu adicionei agora Que é prezar Por esses outros dois pilares Como Entenderam? Para reforçar Esses dois pilares Da simplicidade E da organização Coisa que o Windows Nunca será Por isso que o Windows Nunca terá A estabilidade do mundo Linux E o Linux Um dia que ele ficar complexo Ele vai virar um Windows Isso é clássico Tá? Por isso que eu adicionei O terceiro pilar Substituir setores de disco Com strings Em temas políticos Um anarquismo E assim, porra Uhul Chupa Capitalista dos caralhos Que é comunista Porra Uns treca assim Entenderam? E Repara que Criptografia Ofuscação Atrapalhar Atrapalhar Zombar Porra Moleque Moleque Acontece Que a forma Que esses ataques Estavam sendo feitos Cara Para obter Coisa de moleque Estava Lógico Que não ia ficar Em coisa de moleque Essa porra ia escalar Bicho Essa porra ia escalar Falei Para o avião Foi mal É a questão da opinião Acontece que ataques De cyber Sabotagem Espionagem Eram casos raros Stuxnet Chamam um Nem que se pronuncia Se assim São outros Dois exemplos Mas no entanto O Darkseo É quase Única Em sua capacidade De realizar ataques Tão importantes E prejudiciais Ao longo De vários anos Ou seja Os outros ataques Morreram Em poucos meses Agora esse grupo Não Nós estamos seguindo Ele desde 2008 Cara E nós estamos Em 2022 Como que funcionava O ataque Lá em 2013 Primeiro ele conseguia Te comprometer Conseguia fazer você Baixar um vírus Com um programa De joguinho Com uma calculadorinha Interessante Financeira Com Vamos lá Alguma coisa Bem legal Que você quer ter No seu sistema operacional Afinal É de graça Mas Quanto custou Para fazer isso? Custou nada Pode baixar O programador Não come O programador Não tem conta de luz Não O programador É programador Vive de Ether Net Ether Entenderam o problema? E aí Continua baixando Coisinha baratinha Gratuita Sem uma validação Na internet De qualquer site Ah no mundo lindo É gratuito Temos repositórios Com problema também Temos repositórios Oficiais E há problema Nos repositórios Oficiais Dá uma olhadinha Nos meus vídeos Anteriores Que eu falo Muito sobre isso E aí Dá uma descarga Ali do Kastov Trojan Nesse malware E esse malware Ele faz uma cópia Do SimDisk Sem o vírus E ele Se instala Então Numa nova cópia Do SimDisk Com o vírus Então ele Se instala No SimDisk E mantém a cópia Do anterior Do programa anterior Que consegue Buscar imagens Com dados Informações Através de Stegonografia Ele consegue Trazer essas imagens E consegue Gerar Naturalmente O tal do CRMGR Lembrei o nome Do programa Não era CR Não é W E R M G R Ponto X Z Ok Que é uma outra Versão do CRMGR Que era uma outra Versão anterior Então ele baixa Esse cara E naturalmente Substitui o W ERG MGR É que você sabe Que eu sou de Slex Né galera Esse cara faz uma Porcaria dessa Pra me sacanear E naturalmente Altera Várias DLLs Do sistema A DLL do sistema Fica aguardando Um timestamp Que vem Do servidor Que tem O comando Esse timestamp Ele vai Ele vai voltando É tipo um Um cronômetro Invertido Pra biblioteca Oli Né Variável É variável Pode variar o nome Da Da Oli Alguma coisa Ponto DLL Muito parecido Com o nome De biblioteca De Oli DB Né Aí Em um dado momento Tá Ele dispara Um malware Que faz ataques De negação De serviço Em DNS Através DNS request Beleza Esse Esses ataques Aqui Eles visavam Que atrapalhar O governo Sul-coreano Em datas Comemorativas Então Esse timestamp Ele era Focado Em Atacar Um grupo De DNS Em um dado Momento Tudo tempo Futuro Então Eles projetavam Esse ataque E espalhavam Quando chegavam No dia da independência Estados Unidos No dia da independência Não sei lá o que Essas datas Comemorativas Políticas Todas as máquinas Estouravam Estouravam Esse timestamp E disparavam Ataques De negação De serviço Basicamente isso Coisa de moleque Né Mas em paralelo A Broadcom Até agora Nós estávamos Na Simantec Né Estava observando Esse ataque Inclusive A Simantec Já tinha uma solução Pro Pro Maurer Lá O Kastov Tá Bom Acontece que Em 2013 Também A Broadcom Nos Estados Unidos Já estava pesquisando Um ataque Muito estranho Que estava acontecendo Já Em mercado Financeiro Os americanos Mais focados No mercado Financeiro Começaram A observar Um Tipo de Roubo De informações Para Causar Danos Financeiros A Coreia Do Sul Os Estados Unidos Estavam fazendo Isso Porque a Coreia Os Estados Unidos E a Coreia Do Sul Tem acordos E tem seus Interesses A Broadcom Então ativamente Com Que Ativamente Analisa Um kit De exploração Chamado Gongda Que visa Principalmente A Coreia Do Sul Gongda Esse cara Aqui E aí A Broadcom Encontrou Um malware Conhecido Como Kastov Que Era Uma especialidade Desse grupo E aí Começa E o mesmo Alvo Coreia Do Sul De repente Parece Que A brincadeira De moleque Está começando A ficar séria Ok Está começando A ficar séria Ataque A sistemas Financeiros E isso Vai ser o futuro Mas nós estamos Com a visão De 2013 Então Os cibercriminosos Nesse caso Fizeram suas pesquisas Sobre o cenário Financeiro Sul-coreano E Começaram a fazer Roubo de informação Vai vir Uma nova Uma nova Forma Dos hackers Ganharem dinheiro Ali por volta De 2014 Que é com Roubo de informações Nós estamos ainda Com a visão De 2013 E olha Só A abrangência Desse Mauer O tal Do Gômeda Então O Gômeda Está sendo usado Pela Notório Lázaros E já Estava alcançando Ele em 2013 Tudo isso Lembrando Muito Focado Também Na Coreia Do Sul Que também Batia com O mapa De calor De ataques Do outro Ataque Que estava Em paralelo É como Se eles Estivessem Provando Novas Funcionalidades Os grupos Hackers Funcionam Assim Eles passam Um grande Período Projetando Um ataque Código E tudo Executa Se o ataque Por um Pequeno Momento De tempo Eles até Acompanham Depois Eles somem Completamente Vão Ficar Passeando Com cachorro Na rua Depois De alguns Meses Mais ou menos Eles voltam A se encontrar Com outros Nomes Outros Portais Que já estava Projetado Como seria Isso no futuro Então você não vai ver Eles trocando Informação Sobre Olha Agora vamos usar O tal Do XMPP Tal 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 Não Eles já projetaram Isso no passado Para fazer no futuro Porque as investigações Vão cair agora Entenderam? E aí eles já Começam a se comunicar No futuro É muito doido Né cara? Em tal Que eles já sabiam Olha que louco E lá E lá eles projetam Novos Novos Ataques Novos Códigos Novas Ferramentas Novos Malware Atacam E entram Nesse ciclo De novo Por isso Que eles somem Agora que eu estou Vendo uma coisa Estranha Né? Você está vendo? Dois Planejamentos Diferentes Né? Nós vamos ver Também galera Que muitos grupos Hackers Eu vou deixar bem claro Para vocês Nessa sequência De vídeos Que eu vou fazer Para vocês Eles tem subgrupos Tá? Inclusive Você Se você for convidado Para participar De um grupo Hacker De ataque Talvez Você é um subgrupo De um grupo maior Toma cuidado Para você Não ser O grupo Que está sendo preparado Para ser preso Tá? Toma cuidado Com isso Então eu tenho Um tal De um downloader Cast off Que é compilado Em Delphi Que ele consegue Parar antivírus Tá? Recentemente Uma semana atrás Eu fui requisitado Aí Aqui em São Paulo Onde eu estou? Porra Que é o seguinte Ah o servidor aqui O antivírus Não está rodando No servidor É cara É um vírus É um vírus Tá ok Que já corrompeu As DLLs Que o seu antivírus Precisa Simples assim Como é que é Muito fácil Ah quais DLLs Que o Avira Precisa Corrompe elas Foda-se Entendeu? Ah mas o Windows Vai rodar torto Foda-se É do cara mesmo Não é o seu Entendeu? Bom uma vez Dentro do computador Então reportará Toda infecção Para um servidor De controle C2 ou CIC Baixará um arquivo Criptografado Que vai vir lá O InfoStellar Que verifica O deslocamento De dados De DLLs Altera DLLs Limpa Altera instruções De upcodes Porra Upcodes Cara Que porra é essa? Upcodes Cara Arquitetura E organização De computadores Cara Cara Os caras tem o conhecimento De arquitetura E organização De computadores Para mexer na raiz Em assemble Da brincadeira E aí Os caras não são moleque Né galera Vai ficar com brincadeirinha De moleque De DDoS Né cara Os caras são foda Entendeu? Legal Falar nisso Eu tenho uma playlist De AOC Que está sendo narrado Por uma máquina Com inteligência artificial E E vai fazer parte Da universidade gratuita Que eu estou montando Uma universidade gratuita Se vai dar certo Só o futuro vai dizer Como eu estou no passado Então Não tem como eu dizer Talvez no futuro Eu faça uma playlist Falando do passado E aí eu vou tentar Fazer essa volta Como eu estou fazendo Com o grupo Lázaro Paranoia da porra Será que ele anda Tomando cachaça? Vamos lá Então cara Screenshots Passwords Obtenda dados Isso aqui são as DLLs Impactadas E o que era possível Se fazer Obter certificados De Porra cara Isso aqui É foda Dados de certificado Para você conseguir Entrar em uma VPN Ou algo assim Acalto Por detalhes Passwords Print short Do que o cara digita Naqueles teclados virtuais Daquela época Era muito fortuna E eu acho que Esse INI aqui Eu acho que Isso aqui Era só para coisa Coreana Caraca Esse cara Estava muito sofisticado Não dava para fazer Brincadeirinha De DDoS Eles já estavam Com conhecimento Para atacar o mercado financeiro Só que eles já tem o que? 5, 6 anos de estrada 5, 6 anos de hackativismo Já te leva A um potencial Realmente destruidor E devastador Por isso que você tem Que eliminar O governo Você tem que eliminar O hacker Quando ele está começando Manda ele se suicidar Com um tiro nas costas Quando ele está começando É assim o governo Que você vai fazer Com os hackers 5 anos O cara já está fudidão Já é fodástico Ali em Coreia do Sul Era um mapa de calor Da onde tinha solução Para essa merda Pô, esse aqui Era o ataque Ocorrendo E esse aqui Era onde tinha solução Para o ataque somente Porra Não dá para ver Que os caras Fizeram a limpa No mundo ali Não há anarquismo Porque a pergunta Inicial era Será que esses caras São anarquistas Seriam anarquistas Porque só fazer DDoS Colocar mensagens De cunho político Na máquina De pessoas importantes Era uma coisa Agora Porra Fazer isso aqui É outra coisa Não né cara Não há anarquismo não Há inveja Ódio Como uma pitada De política Essa política Tem que vir Para fazer O caldo Ficar gostoso Valeu colega Até mais Lembrando que isso aqui Tem muita observação Minha E muito ponto de vista Também Foda-se o Windows Até mais galera Tchau 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 Tchau